O Ponto Com está de volta. Vamos continuar com as séries. A temática de séries que permeou 2013 na televisão foi séries fantásticas, de mitologia, de contos de fada. Agora, no finalzinho de 2013, para a safra, já de 2014, vieram as séries de ficção científica e principalmente envolvendo super-heróis. As séries de super-heróis têm sido um sucesso na TV americana. Exemplo de Arrow, as histórias do Arqueiro Verde, que tem sido uma das maiores audiências da Warner, trazendo um Arqueiro Verde baseado um pouco nas premissas trazidas pelo Cavaleiro das Trevas e o Batman Begins, que mostra um super-herói ambientado num mundo real. O Arqueiro Verde, dentro desse universo criado, ele desenvolve uma subtrama muito bem bolada e o personagem é muito bem criado, inclusive garantindo a possibilidade dele aparecer no filme da Liga da Justiça. Dentro da mesma linha de Arrow, a Marvel trouxe agentes da SHIELD, que tem sido frustrada um pouco, porque tenta ainda conquistar o seu lugar na televisão, não está agradando todo mundo. Mas a Marvel, para tentar reverter isso, está inflamando a série, trazendo personagens conhecidos do cinema para fazerem participações nas séries. Além do que o próprio Stan Lee, isso mesmo, um dos maiores criadores da Marvel, o criador da Marvel, vai fazer uma participação na série e eles querem integrar a série com os filmes. No ano passado, depois de Thor, o Mundo Sombrio, a gente já viu as consequências das ações do Thor no mundo na série da SHIELD. Agora a gente vai ver a Lady Sif participando da série e outros personagens famosos. Agora, as séries que vão estrear. Da Marvel, a gente pode esperar Luke Cage, o Demolidor e outros personagens tradicionais do universo Marvel, tendo séries próprias que vão convergir para a criação de uma série só, os Defensores. Essa é uma grande aposta da Marvel no universo televisivo, para sedimentar ainda mais os seus personagens dentro do mundo do audiovisual. Outras séries que fizeram sucesso na televisão e vão continuar em 2014, é Tomorrow People, que traz pessoas que têm um dom, que os diferencia dos demais, eles podem se teletransportar, telecinésia, lê o pensamento, e existe uma grande empresa maligna, uma repartição maligna, que deseja erradicar esses super seres, os conhecidos seres do amanhã. E um grupo de jovens com esses poderes se marginalizou, se escondeu no subterrâneo e luta contra essa empresa para poder continuar existindo e procurando um santuário para a sua espécie. Eles seriam uma próxima evolução da raça humana. Essa série é muito legal, bem desenvolvida, e o ator principal é irmão do Stephen Amell, do Arrow. Então, assim, irmãos conquistando a televisão. É uma série muito legal e o Ponto Com recomenda. Outra série boa é Sleep Hollow, que acabou a primeira temporada agora, em 2014. Ela já foi garantida uma segunda temporada, que mostra o acontecimento do Cavaleiro Sem Cabeça, aquele filme do Tim Burton, o Cavaleiro Sem Cabeça, só que focado no mundo atual. O Crane, personagem principal, ele foi congelado pela sua esposa bruxa, enterrado e despertou, agora em 2013, junto com o Cavaleiro Sem Cabeça, que seria um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. E ele tem que evitar que o Cavaleiro Sem Cabeça desencadeie o fim do mundo. Essa série é muito legal, porque mostra o estranhamento de uma pessoa do século XVII no mundo de hoje com a tecnologia. Além de ter um senso de humor muito divertido, que lembra um pouco o senso de humor de Arquivo X, ele coloca um personagem numa situação completamente estranha, que é um cara do século XVII no mundo de hoje. Vale a pena. Sleep Hollow, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Essas são algumas das séries que já estão em cartaz e que vão continuar por todo 2014. Agora, a aposta das emissoras americanas fica muito forte com relação aos super-heróis. Por exemplo, uma das maiores apostas para a próxima temporada é Gotham, que vai mostrar o jovem Gordon atuando numa Gotham City completamente perversa e deturpada, tentando evitar o crime sem a presença do Batman, porque isso se passa antes, durante a juventude do Wayne. E legal é que já foi confirmado que o jovem Bruce Wayne será um dos personagens fixos da série. E o primeiro caso investigado pelo comissário Gordon, que na época deve ser tenente Gordon, será a morte de Thomas e Martha Wayne, os pais do Bruce Wayne. Então a gente pode esperar uma evolução progressiva como no mundo dos quadrinhos, mas mostrando antes do que a gente conhece, a investigação do assassinato dos pais do Bruce, que o levaria a virar o Batman. E um dos vilões que já foi garantido na série, que vai mostrar a gênese e como ele se tornou vilão, é o Pinguim. Vai mostrar como ele se tornou um dos maiores capitães do crime de Gotham e como que ele dominou a cidade. E depois, perdeu terreno para vilões mais maníacos como Coringa ou como Charada. Mas isso tudo vai ser um processo progressivo. Não se deve esperar a presença do Batman nessa série, mas pode-se esperar o treinamento do jovem Bruce Wayne. Isso é uma das grandes promessas. Essa série vai ser desenvolvida pela Fox e vai ser escrita pelo criador da série The Mentalist, o Mentalista, que é uma série de qualidade, uma das séries policiais mais vistas dos Estados Unidos, e que já dá a ideia de como vai ser o nível do programa. Essa é uma aposta para o futuro do ponto com. A gente acredita que vai ser uma série muito, muito legal. Além disso, a gente pode esperar séries, por exemplo, do Flash, que já foi mostrada, já foi introduzida em Arrow no final do ano passado. Vai trazer as aventuras do personagem também para o mundo real, dentro do universo da DC Unificado, que é uma das propostas da produtora. Demolidor, Luke Cage. E uma das séries muito legais, que estreou ultimamente, é Alyx. Que fala de uma conspiração para uma pandemia mundial criada pela manipulação genética. Esses são os tipos de séries que a gente pode esperar em 2014, e é a aposta do ponto com para esse ano as séries de ficção e de super-heróis. Fiquem ligados. No próximo bloco, vamos falar sobre aplicativos e filmes. Fique ligado. Até o próximo bloco. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Legenda Adriana Zanotto